Oi gente, chega mais, chega mais, vitrine revista já está no ar, cestou e cestou com estreia aqui no nosso programa. Hoje começa o Sou Chef, gente, a terceira temporada chegou e a partir de hoje, olha, os nossos oito participantes terão que mostrar para os nossos chefes jurados o que sabem de melhor na gastronomia. E eu confesso para você que a ansiedade há mil de todos, viu, por parte da nossa produção, por parte dos nossos participantes, por parte dos nossos chefes jurados que também participam com a gente de mais esse projeto aqui do Grupo Tarobá de Comunicação. Esse reality que vai eleger o melhor cozinheiro ou cozinheira amadora de Londrina e toda a região, né, lembrando, gente, que o primeiro colocado vai levar para casa 5 mil reais, mais kit dos nossos patrocinadores. E o segundo colocado vai levar também os kits, né, dos nossos patrocinadores. E ainda para o primeiro colocado tem um curso lá na menu, Escola de Gastronomia, que é o nosso local das gravações do nosso reality, né. Toda segunda-feira o Gustavo Godói está aqui no comando do Vitrine Revista e eu juntamente com toda a equipe, a produção, estamos lá no Sou Chef, lá na menu, Escola de Gastronomia, fazendo a gravação do episódio, né, dos episódios do Sou Chef. Bom, olha só que produção, né, quem tem produção tem tudo, tem até uma pipoquinha aqui hoje, ó, pipoquinha pronta para a gente assistir e começar muito bem a nossa sexta-feira curtindo esse reality que vai ser sucesso. Pode ter certeza disso, viu? Quer ver? Vamos começar? Vamos parar de ansiedade aqui e bora assistir, sabendo o que vai acontecer nesse primeiro episódio. Será que alguém vai sair? Será que vai ter prova de comida? O que será que vai acontecer? Vamos ver? Já preparou a pipoca? A minha tá pronta, então bora assistir. Sou Chef, oferecimento, menu, Escola de Gastronomia. Todo mundo pode cozinhar na menu, para cada emoção existe Renata. Arroz e feijão Camil é a base do Brasil. Copacol, coopera sempre. Quitano, vamos temperar com Quitano. E Sif, poderoso na limpeza, imbatível no cuidado. Está no ar mais uma temporada do Sou Chef, o reality show que vai eleger o melhor cozinheiro ou cozinheira amadora de Londrina e toda a região. Serão oito participantes disputando as provas mais desafiadoras da gastronomia. E você aí de casa pode esperar pratos diferentes, muita criatividade, ousadia. E é claro, a luta contra o tempo, porque os nossos chefes jurados não vão dar mole para os nossos oito participantes. Então, vem com a gente. Oi, eu sou o Flávio Fontana do Fato Amando o Passo Difícil. A gente já está no mercado há 15 anos e a gente conhece bem essa demanda de cozinha, né? Então, olha só, a gente está com uma expectativa muito alta com esses participantes, porque, embora sejam amadores, não tem ninguém inexperiente, todos eles são cozinheiros, né? A gente está com uma expectativa muito alta, eles vão ter todo o auxílio possível e a gente vai pegar no pé deles, tá bem? Um bate, ó, te beijão ou presto? Tchau! Olá, pessoal, sou o Pablo Lucite, chefe de cozinha, professor da Menú Escola de Gastronomia. E ansioso, sou o chefe começando, todo mundo preparado. São amadores, mas tem a escola da vida com muito sabor, muita história de família, para colocar esse sabor nas receitas. E vamos pegar no pé aqui, vamos fazer acontecer. Coisa boa vai sair. Eu sou a Elaine, sou cozinheira, há 5 anos empreendo na cozinha da chefa, e a cozinha, para mim, é uma forma de amar, é memória afetiva. A minha cozinha vem da cozinha da minha casa, da minha família, da minha mãe, das minhas avós, e uma boa comida sempre foi expressão de amor na nossa mesa. Muito feliz em estar aqui, espero também aprender, contribuir, e passar um pouquinho do que é essa minha cozinha, do que eu faço lá na cozinha da chefa, também para cada um dos participantes que topou se desafiar aqui. Um prazer imenso, estou muito grata de estar aqui com vocês. E nós nos vemos na cozinha. O vencedor leva para casa 5 mil reais em dinheiro, mais os prêmios dos nossos patrocinadores, que são Tilápia Copacol, Renata Superiori, Quitano, Arroz e Feijão Camil, Cife e, claro, Menu Escola de Gastronomia. O nosso cenário para essa edição do Sou Chefe. Queridos participantes, é uma honra ter todos vocês aqui para a nossa primeira prova, que será com Renata Superiori. Você já pensou em como você pode deixar as suas receitas ainda mais gostosas? Com Renata Superiori, cada prato vai se tornar digno de um grande chefe. Feita com trigo duro 100% importado, esta é a linha completa para quem deseja opções para inovar na cozinha sem abrir mão da qualidade e de uma aderência perfeita ao molho. Tudo isso feito por quem produz o melhor macarrão há mais de 135 anos. E se eu fosse você, corria para o site da marca www.renata.com.br para conhecer histórias e receitas e fazer com o seu macarrão preferido, tudo recheado com muita emoção. E a prova vai funcionar da seguinte maneira. Dentro dessa urna, a gente tem a foto de cada um de vocês. E nós vamos sortear duas pessoas. Cada fotinho que for saindo, vai se unindo. E aí, já conto para vocês como será o próximo passo dessa prova. Vamos começar aqui, então? Bom, então vamos saber quem vai cozinhar com cada massa Renata Superiori. Começando aqui com o linguine. Quem vai cozinhar usando essa massa será... O Christian. Junto com a... Alessandra. Essa é a primeira dupla formada. Agora, utilizando o Renata Superiori. Pene. Vamos escolher aqui, vamos sortear quem será. Vanessa. Junto com... Fernando. Dupla, então, com Pene, Renata Superiori e Pene. Agora, vamos colocar o Tagliarini. Marlene. Junto com... Edinalva. E por fim, finalizando, então, utilizando o espaguetini. Renata Superiori e espaguetini. Serão eles. Rosimeire e a Gisele. Bom, gente, mas nem tudo são flores, né? Se vocês acham que a prova vai ser fácil, enganam-se. Porque, na verdade, serão duplas, só que vocês vão duelar entre vocês. Então, nós vamos escolher o melhor prato, a melhor massa preparada pela unta dupla. Combinado? E para isso, vocês terão 30 minutos de prova. Entenderam a prova, gente? Vocês serão duplas, só que um vai competir contra o outro, tá? Vocês vão ter a mesma massa. Vocês vão ter 30 minutos para preparar o prato de vocês. E de mercado, terão 3 minutos. Para escolher os ingredientes que a nossa produção preparou aqui com todo carinho, esse mercadinho lindo, para que vocês se inspirem e preparem pratos deliciosos para os nossos chefes, que não vão dar mole também na hora da avaliação, não. Estão preparados? Então, pessoal, 3 minutos para o mercado. Valendo! 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 3, 2, 1 Acabou! Quando pensamos em celebrar com os amigos e com a família Qual é a primeira coisa que pensamos em fazer? Isso mesmo, um bom churrasco E onde tem churrasquinho, precisa ter tempero Com o clima de copas se aproximando Quitano não podia ficar de fora dessa E por isso lançou a linha Churrasquear Oito novos produtos para agregar à mesa do brasileiro Com 3 tipos de dry herbs 3 sais de parrilha e mais 2 acompanhamentos Além de churrasquear, há também a linha Quitano Reserva O tempero perfeito para deixar a sua comida requintada E fácil de preparar Com nossos moedores reutilizáveis e os novos saquinhos refil Sem contar com a nossa linha de condimentos Que traz o frescor, qualidade e sabor de ingredientes 100% natural Quitano! Vamos temperar com Quitano! Bom gente, cada participante na sua devida bancada Lembrando que nós estamos aqui na menu Escola de Gastronomia Que é o nosso cenário do reality desse ano Então, bora começar essa prova? 30 minutos para preparar a melhor massa da vida de vocês E é claro que utilizando o Renato Então, valendo e boa sorte! Vai lá! Minha maior dificuldade foi de organizar as coisas antes de começar Como foi a primeira vez ali Não sabia onde estavam os utensílios Me perdi um pouco, deixei a bancada um pouco suja, desorganizada Até que os chefes foram dando uns toques ali Eu fui tentando consertar um pouco Mas a parte mais difícil foi organizar o processo para poder criar o prato E aí, cara? O que vai sair de bom aí? Um macarrão pênico, um molho branco e uma linguiça toscana Temperada com pimenta do reino, azeitona E um pouquinho de alcaparras no molho também Muito bom! Fernando, deixa a praça, a área onde a gente trabalha É sempre importante estar organizada Tem uma bancada aqui atrás Se você quiser liberar espaço É o time, né? Tenha o cuidado aí Porque vai que cai o ingrediente no chão Não dá para voltar para o mercado, né? Tenta organizar, libera seu espaço aí Para você trabalhar mais tranquilo Ok, chefe Tá bom? Sucesso aí! Boa sorte! E aí, Vanessa? O cheirinho tá bom, hein? Obrigada! Muito bom! Qual que é a ideia aí? Vai sair o quê? Então, eu tô pensando se eu faço um molho branco Com a carne moída, refogada com bacon Ou tô na opção também, que tem os tomates Talvez faça um molho vermelho Mas vai demorar mais, então não Boa! Pensar no tempo é importante E outra Se você põe no mercado e trouxe todos os ingredientes, né? Sim, sim! Garantiu? Garantir, graças a Deus! Então, beleza! O mais difícil foi me organizar Porque ali na hora de fazer a compra Até que é tranquilo Você tem uma noção do que é carne O que você vai usar ali, né? E temperos Mas daí a hora que você tira tudo da cestinha Você fala assim Opa, o que eu faço com tudo isso? Aí tem que se virar Uns 30 E aí, Christian O que vamos esperar de você hoje? Como é que tá? Eu vou fazer um espaguete com cogumelo Shimeji Sim E vou fazer um aspargo na manteiga Com um tomatinho cereja salteado Nossa, como é que tá o tempo? Vai dar tempo Tô meio atrasado Tá de olho nessa massa aqui, ó Tô sim O ponto dela vai ser como Perfeito? Perfeito Posso esperar? Pode Então tá bom Boa sorte aí, viu? Obrigado A gente fica perdido no primeiro dia do programa, né? Porque não sabe direito onde é que tá as coisas pra pegar, a correria Fica nervoso porque é a primeira vez também Porque você fica meio na cabeça fazendo um negócio, fazendo outro Aí o chefe perguntando as coisas pra você De repente você acaba esquecendo Passa do ponto o macarrão ou o aspargo Eu acho que a maior dificuldade foi realmente pensar rápido pra poder fazer a compra do mercado Que era com tempo limitado, né? Você tem que ter a esperteza de escolher coisas que você não vai se enrolar por causa de tempo Que também era curto E ao mesmo tempo que fique gostoso, bem apresentável E não simples demais Você só cozinhou isso, né? Então eu acho que essa questão de ter um planejamento em poucos segundos Do que você vai pegar no mercado é a parte mais difícil pra mim Alessandra, cheguei Olá, chefe, tudo bem? Tudo bom, como estamos aqui? Tá bem encaminhado, não tanto a ansiedade é daquele modelo, né? Sim, mas você tá tranquila Eu tô tentando Aparentemente É, a gente pode disfarçar O que eu vou comer aqui hoje? Chefe, eu parti pra um caminho bem clássico Vou tentar chegar num carbonara bem bacana pra vocês Os ingredientes são simples, teoricamente peguei pouca coisa no mercado Mas eu foquei num prato gostoso e clássico Ótimo Carbonara sem cheiro de ovo? Assim desejo É isso aí Boa sorte, então Obrigada Bom trabalho aí pra vocês Obrigada de novo E aí, Regina Alvá, o que você tá fazendo? Tô fazendo um macarrão com linguiça toscana, alho poró, brócolis Linguiça toscana, alho poró, brócolis, tudo isso vai unir aonde? No macarrão Renata No macarrão Renata Você, diz pra mim, você colocou óleo aí na água? Coloquei E aí? Eu fui light day, né? Como é que é isso de colocar óleo na água? Você sabia que não pode colocar óleo na água no macarrão ou não? Chefe, já deu um dito pra mim Mas sabe quando você, no ímpio do nervoso, acaba colocando? Tava cuidado com esse mesmo plástico aqui, ó Tá meio bagunçado em tudo, tá? Isso aí vale ponto pra nós, tá bom? Beleza, já vou dar uma organizada já Tava cuidado com o direcionamento que você tá dando na sua massa Você começa a unir muita coisa, muita coisa, muita coisa Chega uma hora que você não tem mais conexão dentro do prato Beleza Tá? Tem que pensar nele finalizado Olha, a minha maior dificuldade foi a cozinha De eu não estar no meu ambiente, né? Eu estar num ambiente que eu não conheço direito, né? Embora o chefe apresentou todo o ambiente pra nós Antes da gente começar a fazer Mas eu acredito que seja um ambiente diferente Faltam oito minutos pra prova Agora conversamos entre nós aqui Vamos dar dez minutinhos a mais pra vocês Pra que hoje vocês se ambientem, ok? Mas não levem isso como padrão, certo? Próxima vez aí, todo mundo junto no tempo correto Então mais dez minutinhos, ok? Próxima vez aí, todo mundo junto no tempo correto Oi, Marnene, e aí? Oi! O que você tá fazendo aí, Marnene? Vou fazer um macarrão Macarrão? É... Fala aí, macarrão aí Seu macarrão não entrou muito cedo na água, não? Não! Você não vai perder o ponto dele? Não! Tem certeza? Eu acredito que sim! Presta atenção, hein, Marnene? Você vai fazer aqui com o molho branco Vou saltear um camarão, o brócolis, o pimentão E você tem uma conexão entre tudo isso aí? Pra hora que você for servir, eu não sei, vai ficar perdido no prato? Como é isso? Não, eu vou fazer o alho, né? Com o azeite Vou envolver o macarrão E daí vou saltear Depois eu vou... Vou envolver ele É? Vamos ver, hein? Vou lembrar Boa sorte aí pra você Obrigada Me perdi no começo do cozimento do macarrão Mas, diante do que os chefes falaram Eu acho que eu consegui um pouco, assim, passar o que eu queria Porque eu gosto dos legumes al dente, né? Assim, tudo refogadinho, com gostinho, com sabor E, eu não sei, eu acredito que eu consegui passar E, eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei E, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Vou fazer um molho ao sugo Molho ao sugo Com amôndegas E é isso Ah, é? Ô, Gi, você não acha que tá errado esse tamanho de panela aí que você tá usando pra esse macarrão? É, ficou pequeno Ficou pequeno Pouca água, hein, Gi? Tem que tomar cuidado, isso altera o ponto no macarrão, tá? Outra coisa, Gi, o nosso molho ao sugo Tá, eu vou engrossar aqui com as amôndegas No mercado eu já tinha em mente que eu ia fazer um molho vermelho Então, eu já peguei ali o tomate, né? E a carne também, que eu queria fazer as amôndegas, né? Foi tranquilo no mercado, mas correria também pra ninguém pegar, né? Um ingrediente de pimenta Eu me perdi um pouco na cozinha com fogo ali O tempo, aquela correria do tempo, eu acabei me perdendo ali Você tá certa no que você tá fazendo, né? Tô bem perdida, Chef Bem perdida por quê? Não, eu sei o que eu tô fazendo, mas o nervosismo me atrapalhou um pouco Entendi Tá bom, Gi, obrigado, hein? Eu que agradeço Firminha, continue entusiando, mas faltam 10 minutos 10 minutos Fica boa nesse prato, hein, minha gente? Cheguei, Rose, e aí? Oi, tô quase pronto aqui Suando a camisa Já tem macarrão pronto aí pra comer? Já tem macarrão pronto, é um palharine com molho branco com aspargos E crocante de castanhas de caju Nozes Nozes, tem também, né? Isso, e nozes também E essa massa dentro da água aí Vai passar? Não, a massa é pra dar Esse macarrão aí Ao ponto Ao ponto? Daquele jeito Eu gosto bem alvente Isso Tem pressão, mas Isso mesmo, ó Por isso que eu tirei do fogo já E aqui no molho, o que você colocou? O molho aqui eu coloquei É, cebola, alho, pimenta, aspargos E creme de leite Leite É um creme branco, né? Molho branco Salsinha, molho branco E o tostado de castanhas A joia Tô só na guarda então, hein? Opa Fico com muita fome Opa Boa sorte aí Obrigada Obrigada No mercado eu peguei ingredientes a mais Pra minha decisão fica mais fácil Então a hora que eu cheguei na bancada Que eu separei todos os ingredientes Aí é uma dificuldade Olá, gente Atenção Sete minutos Ainda tem que empratar, hein? Concentração Bora lá Atenção 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 Música Vai dar tempo se você ficar aí enrolando, colocando esse negócio, anda logo, vai! Oi gente, oi! É, finaliza gente, é o que puder pôr, hein? Finalizar agora, é só finalizar, não tá tempo de mais nada, de mais nada gente! 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Oi, meu! Oi, Marcelo! Boa patina! Boa patina! Muito bom, muito bom! E aí, é o melhor aliado que você pode ter na sua casa, por quê? Pode ser usado em mais de 100 superfícies, uma gota remove toda a sujeira até as mais difíceis sem esforço nenhum e ainda deixa um brilho único sem igual. Quer ver a sua cozinha impecável, mas sem precisar gastar tanta energia com a limpeza? Deixa que Cife Cremoso resolve! Cife, poderoso na limpeza, imbatível no cuidado! E aí, gente, o que você tá achando do Soul Chef, hein? Dessa edição do Soul Chef, eu sei que tá chegando várias mensagens, muita gente também no nosso perfil do Facebook, daqui a pouquinho eu vou mostrar tudinho pra vocês. E quem será que vai levar o melhor, né, a melhor nessa prova da massa, hein? Você de casa já tem sua torcida? Já gostou aí de algum dos participantes? Já começou a torcer? Então faz o seguinte, permaneça aí ligadinho na sua telinha, porque nós vamos por um rápido intervalo e a gente mostra a avaliação dos chefes no próximo bloco. É rapidinho!